Aquele que vos chamou Aquele que vos chamou É fiel, é fiel Aquele que vos chamou Aquele que vos chamou É fiel, é fiel Aquele que vos chamou Aquele que vos chamou Aquele que vos chamou É fiel, é fiel Fiel é aquele que vos chamou Tu te averaste da praia Não buscaste Nem sábios, nem ricos Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos Ah, sorri Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Tu sabes bem Tu sabes bem que em meu barco Eu não tenho Nem ome, nem espadas Somente redes Somente redes E o meu trabalho Senhor Tu me olhaste nos olhos Para sorrir Para sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu minhas mãos Minhas mãos solicitas Meu cansaço Que a outros descansem Amor que almejas Seguir te amando Senhor Tu me olhaste nos olhos Ah, sorri Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Tu, junto a ti Buscarei outro mar Tu, pescador de outros lados Lá na praia ãsia eterna ãsia eterna De almas que esperam Por dois amigos Que assim me chamas Senhor Tu me olhaste nos olhos Ah, sorri Ah, sorri Pronunciaste meu nome Lá na praia Eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Oh, mãe Oh, mãe Põe-nos com o teu filho Queremos servi-lo Ser nosso auxílio Estreito Estreito é o caminho Até Jesus Encanta-nos, questiona-nos A sua cruz Mas isto é o que queremos Ser todos seus Eis nossa suplica Ouve-nos, oh mãe de Deus Oh, mãe Põe-nos com o teu filho Queremos ser vivo Ser nosso auxílio Oh, mãe Põe-nos com o teu filho Queremos servi-lo Ser nosso auxílio Canta o magnífico Hoje pra nós Defende com o teu canto Os que não têm voz Ensina-nos a justiça Que nasce da fé Eis nossa súplica Ouve-nos, mãe de Nazaré Oh, mãe Põe-nos com o teu filho Queremos servi-lo Ser nosso auxílio Oh, mãe Põe-nos com o teu filho Queremos servi-lo Ser nosso auxílio Ser nosso auxílio Ouve-nos com o teu filho Ouve-nos com o teu filho Ouve-nos com o teu filho